Quando a praia se esquecer do mar E o mar desistir das ondas As ondas vão se acalmar E aos poucos vão deixar a prancha Nesse dia eu vou te esquecer Quando a prancha esquecer dos pés Dos pés não deixarem pegadas Pegadas não serão vestígios De alguém que cruzou nossa estrada Nesse dia eu vou te esquecer Tá duvidando? É cuidado Que eu te esqueço e você cai do cavalo Tá se achando? É aproveita Que o dia eu te esqueço na gaveta Que o dia eu te esqueço na gaveta Quando a lua se esquecer do sol E o sol não deixa-se ir pra sombra E a sombra deixar o coqueiro Em onde a rede balança Nesse dia eu vou te esquecer Quando a rede se esquecer da bola A bola que o goleiro não alcança E o grito esquecer do gol E o gol para vir na gaveta E nesse dia eu vou te esquecer Tá duvidando? É cuidado Que eu te esqueço e você cai do cavalo Tá se achando? É aproveita Que o dia eu te esqueço na gaveta Que o dia eu te esqueço na gaveta Tá duvidando? É cuidado Que eu te esqueço e você cai do cavalo Tá se achando? É aproveita Que o dia eu te esqueço na gaveta E esse 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 dia eu te esqueço na gaveta Quando a praia se esquecer do mar E o mar que desiste das ondas